Muito bem, 7 horas e 53 minutos e o Rafael Gniper vem chegando com a sua coluna semanal de tecnologia. Bom dia, Gniper. Muito bom dia, Senna. Feliz 2015 pra todo mundo. Esse é o nosso primeiro encontro deste ano e olha, 2015 promete ser o ano dos heróis. Então, sem enrolar, vão em frente. Hoje o nosso quadro é especial pra você que curte games, tem muita coisa boa chegando. A partir de agora, eu vou te apresentar alguns jogos que prometem fazer a cabeça dos games. Então, bora lá. E nós começamos com um clássico de mais de 25 anos de idade que pode ganhar uma releitura neste ano. The Legend of Zelda. Na verdade, o que existe sobre o novo jogo ainda são rumores. Mas como o game é muito querido e marcou aí a trajetória de milhares de pessoas, toda a notícia que foca já deixa os fãs bem animados. O que nós sabemos por enquanto é que a releitura vai rolar pra Wii U, o videogame mais novo da Nintendo. Algumas alterações de jogabilidade no cenário estão sendo estudadas pra dar mais liberdade de movimentos e possibilidades ao jogador. Link, o protagonista da história, também vai ganhar uma repaginada no seu visual. Data de lançamento e a tendência do título do novo jogo ainda não foram divulgados, mas um trailer já está disponível e dá aquele gostinho de Quero Mais. Dá só uma olhada. Outro herói que está de volta neste ano é Batman. Além de ser um sucesso nos quadrinhos e adaptações pro cinema, o Homem-Morcego pontua bem nos videogames com a série Arkham, que conquistou muita gente. O novo game, que tem o título Arkham Knight, encerra a trilogia dos games da saga, que começou em 2011 com Arkham Asylum. No jogo, que tem previsão de lançamento pra junho, o jogador assume novamente o papel do Cavaleiro das Trevas pra combater pilões clássicos das histórias dos quadrinhos, como Espantalho, Alequina, Duas Caras e King-Glin, com direito ao abate móvel e todos os acessórios do Homem-Morcego. Arkham Knight vai ser lançado pelos videogames de última geração, como Playstation 4, Xbox One e computadores. E é lógico que eu não poderia esquecer de um dos heróis mais queridos dos videogames, Mario. 2015 promete pro italiano bigodudo. Mario vs Donkey Kong reúne o mesmo game, o melhor dos dois clássicos da Nintendo, em um jogo de plataforma bem legal. Outro game da franquia Mario que a gente tem que ficar de olho é o Mario Maker, que tem o diferencial de você conseguir construir as fases do jeito que você quiser. Agora é aguardar pra jogar. É isso aí, pessoal. Ponto final do nosso primeiro encontro de 2015. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, não se esqueçam de conversar com a gente e curtir a página do Acontece no Facebook. Uma ótima quarta-feira pra vocês. Semana que vem eu tô de volta com muito mais. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, chegou o momento do nosso bate-papo esportivo aqui. O Luiz Magalhães já está conosco. Bom dia, Luiz. Ponte Preta, tem gente saindo da macaca? Bom dia, Sena. Bom dia a todos. Tem gente saindo e gente chegando. Primeiro vamos falar de quem tá saindo. Alexandro, o macacão atacante, que foi artilheiro da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, ele tá saindo. Ele tinha renovado o contrato com a Ponte até dezembro. Isso no final do ano passado, tinha renovado por mais um ano. Mas ele recebeu uma proposta irrecusável dos Emirados Árabes e acabou pedindo pra sair da ponte. A ponte liberou o jogador. Então é mais um desfalque pra macaca nessa temporada. O Alexandro que tinha um grande... Ele era muito espirituoso, ele era muito engraçado. Era um cara que você precisa no elenco, às vezes, pra quebrar aquele clima de tensão. Um cara engraçado já veio aqui várias vezes no programa, já falou muitas vezes com a gente, além de ser um cara que faz gol, né? A bola caía no pé dele, ele dava um jeito de fazer gol. Então mais um desfalque aí pra Ponte, pra essa temporada que vai precisar correr atrás agora. Agora, quem tá chegando é o Marcelo Lomba. A gente falou de ontem do goleiro que vai brigar pra ser titular, que era o Matheus, né? Que recém-contratado foi apresentado anteontem. O Marcelo Lomba, goleiro que tava no Bahia, depois de uma série de negociações com a Ponte, finalmente acertou. O empresário dele ainda falou que não tá nada certo, mas a Ponte já garantiu. Marcelo Lomba, então, deve ser o goleiro titular da Ponte nessa temporada. A Ponte que perdeu o Roberto, né? Um grande líder, aquele que a gente até comentou ontem, acabou perdendo um goleiro titular. Mas o Lomba também pode representar bastante aí pra Ponte nessa temporada. Um bom goleiro, já fez muitas defesas importantes aí pelo Bahia. É um ídolo no Bahia, né? O Bahia tentou segurar ele o máximo possível, mas a Ponte acabou tirando ele lá do Nordeste, Sena. Agora, falando um pouquinho da Copa São Paulo, ontem teve o jogo do Primavera. O Primavera de Indaiatuba perdeu, está eliminado. Perdeu pro ABC por 3x1. A gente tá vendo aí os gols. O time do Primavera, então, acumulou a segunda derrota seguida na competição e não tem mais chances de avançar. Agora, o ABC ainda briga. Esse é o grupo do Cruzeiro. A gente comentou aqui do Cruzeiro, Sena. O Cruzeiro venceu o jogo dele. O Cruzeiro agora, ele tá a um passo. Ele precisa de um empate pra se classificar pra próxima fase. Bem difícil não passar, né? O Cruzeiro, que já é o campeão brasileiro aí, bicampeão brasileiro, não tem... Parece que é ganhar tudo. No profissional, no sub-20, é um time que realmente tá encantando aí. E hoje tem também Ponte Preta. Às 16 horas, a Ponte entra precisando vencer o seu jogo, porque empatou primeiro, aquele jogo que a gente falou, até aos 49 do segundo tempo, tomou um gol de empate 3x3. E o Guarani tem jogo decisivo também. O Guarani enfrenta o Criciúma. A partida tava marcada pras 14, foi prorrogada pras 15 e 30, por causa do sol de Ilhabela. É muito forte, né? Ninguém aguenta jogar esse horário. Então, o pessoal lá mudou, né? Realinhou o horário do jogo do Guarani, pra evitar o desgaste dos jogadores. Jogo importante, precisa vencer o Criciúma. As duas equipes venceram no primeiro jogo. Obrigado, Luiz. O nosso tempo está esgotado. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.